Oi meninas e meninos, vou começar um vlog hoje, vou ficar aqui no quarto porque eu né, tô de castigo, não é castigo, é o repouso né então eu tenho que evitar de descer escada, subir escada, minha casa é de dois andares eu desço uma vez por dia, não é certo, mas eu acabo descendo até pra olhar minha mãe acabo fazendo uma coisinha leve e depois eu subo aí eu não desço mais então eu vou arrumar minha cama, que tá bagunçada, arruma aqui que também tá bagunçadinho, mas assim se arruma fácil e mostrar aqui, olha ó, o meu tesouro, olha aqui, olha que lindo, ó, dormindo e ele é bem tranquilo, bem calminho, só chora quando toma banho, quando tá com fome mas assim, quando ele tá com fome ele dá resmungada, ele não chora aí eu já sei pelo tempo, vou lá e dou o peito e eu só tô amamentando mesmo, mas aí eu vou depois explicar, tudo bonitinho vou fazer o relato do parto e vou fazer o relato da recuperação o diário da gravidez eu gravei, tudo nenhum, então eu falo do primeiro, segundo e terceiro trimestre eu vou dar uma revisada, vou ver, né, se ainda vocês têm interesse de saber como foi a minha gravidez então vocês comentam aqui e é isso, gente, eu tô muito feliz, muito, muito feliz eu não imaginava, né, sabe, tem hora que você para e pensa eu esperei 14 anos para ter outro filho não foi uma gravidez planejada, foi uma gravidez surpresa então aconteceu, mas eu tô muito, muito feliz o Rian tá radiante, tá aquele irmão corujão meu marido tem que comprar um babado gigante a minha vizinha, que me ajuda muito a minha mãe, que agora ela tá soltando algumas reações positivas e é isso, gente, tá sendo bem gostoso recomeçar tudo de novo não tô vendo muito trabalho o trabalho que eu vejo é eu me manter quieta tá bem difícil porque eu sou bem ativa mas o meu marido e o Rian tá ajudando muito e a minha vizinha só ficou pra cuidar da minha mãe pra fazer as trocas e as viradas a dieta, ela dá de manhã, se meu marido não tá e depois do meio dia fica tudo pro Rian o Rian vai dando as dietas, se meu marido também tá lá embaixo, ele dá então ficou dividido tudo ninguém fica sobrecarregado com serviço e só eu, né, que fico olhando o povo fazer eu não gosto muito, né mas assim, arrumar a cama eu arrumo eu tiro um pozinho eu arrumo o perço do Enzo eu guardo as roupas dele então assim, já dá uma distraída, né eu me sinto mais útil porque quem é agitada, gosta de fazer suas coisas sabe, né, como é difícil você ficar dependendo dos outros, né eu não gosto de depender de ninguém eu sou uma pessoa muito independente gosto de fazer minhas coisas mas agora o momento eu tenho que me cuidar, né porque é o que meu marido fala enquanto eu tava no servidor tava eu e o Enzo então, enquanto eu não tivesse alta ele não sairia ele já tava de alta mas como eu tava, não tava de alta ele ficava comigo só que meu marido falou assim e os médicos se você tiver uma recaída depois da alta você volta sozinha e aí eu já não volto mais pra maternidade eu volto pra outra aula então eu vou sentir então o melhor é eu dar um pause, né dar um tempo respeitar a minha cirurgia respeitar o tempo que tem que respeitar é longo? é longo 40 dias mas já se passou aí 11 então falta 29 dias, né um mês então é isso, gente olha aqui, ó eita, agora ele cuspiu essa chupeta ó e tá aqui, né filha tá com calorzinho ele tá descascando todo e aí o que que eu tô fazendo meia hora antes eu dou um banhozinho nele com esse óleo aqui que ele ganhou lá do Jansp aplico no corpinho dele todinho deixo meia hora tanto no cabelo quanto no corpo depois eu dou o banho aí o banho eu tô usando o sabonete de recém-nascido passo hidratante e tá começando a tirar toda a casquinha eu perguntei pra pediatra por que ele já nasceu assim, né bem soltando as cascas, né ela falou assim que é como é porque ele nasceu já meio tardio ele nasceu de 40 semanas e um dia e a pessoa aqui tá chiando ó dando uma chiadinha então é isso agora eu vou posicionar vocês num tripé vou dar uma arrumadinha na minha cama não vai ficar aquela perfeição porque tá cama de canto e eu não gosto mas o meu marido falou que era pra deixar por enquanto pra ter mais espaço, né no andar nesse sentido eu concordo e aí depois de um tempo volta, né a cama normal bem no meio, né então tá deixa eu arrumar a cama fazer bem leve bem sossegado pelo menos pra deixar o 4 a ser organizadinho, né porque vai que chega uma visita, né aí fala ai a Tânia não faz nada então é isso até daqui a pouco então é isso é isso Legenda Adriana Zanotto 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 E é isso gente, a pessoa aqui tá toda descabelada, mas essa é a vida real de uma dona de casa, mãe de recém-nascido, e é isso, se você gostou do vídeo, dá um like, aproveita, se inscreva no canal e qualquer dúvida, deixa comentário. Um beijo e fique com Deus, tchau!